Música 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 Que é a força Que é a vitoria Sur o plano espiritual Porque nós temos a fazer Na banjo to Penza te Dei bomona Tu não tem a fazer na banjo to te Macambo boiaka Comuna na zoto Bakuluna Bajo bunda E já resulta E a feimuco Spirituel Bindo ki E o bíto Que o sopama Que lá Ndengene Ndpoto reni Alô Bakoko Bakoko Kriye Bak Guer Fizik C'est pourquoi Moana ya Grâce Paul Azole Baké Meme 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 No Marchion Dans La Chaire Mais No No Combatton Pas Selon La Chaire C'est C'est-à-dire Kouamon Ananzam O Zala Deja Na Position Y A Pridance O Proteger Deja Etat Spirituel Esprit Na Mouna Salani Le monde satanique diabolique Deja Ndgene Ote Koyeb Sabine S'il Vez Rénier Na Katia Bane Anzam Il Faux Bame Bane Anzam Bap Troubles físiques. Porque o meu covoizinho Não abandico o finto O bolo que ele é O bolo que ele é O bolo que ele é Porque ele nãoageou Ou que ele não faz mais silica Ele não age Olha que ele é Ele não consegue salar Ele não consegue mais Ele não consegue Ele não consegue A gente que está aqui, a gente que está aqui, porque a gente que está aqui, é isto que está aqui, é isto que está aqui. Porque é isto que está aqui. Amém. Amém. Porque ter um bom líder espirituoso é a vantagem-nos-nos, a todo-nos-nos. É toda uma proteção. E logo bato baie bato Omoni Bato na mokili Naibisa ka bato Bato baieu kakate Bato bafinga ka bato nyonsu Socha fingi ya fingi Aiebaka Pe nazo finga nani Baobabomaka Nabager, nabanimba, sasen Tamba zoki endokobom Baieu bakate Bato nyonsu nabomaka Nabomaka banani Soki na parkour na yo Omesana kofing Oken doko finga mokomosos Ndoki fingi elize Ba lion bako yako salani Bako yako liayo Oko yako yina mokomosos Ndoki okoko yina daniel Bankosi bako salani Bako liayo Oko yako luka bitumba na mokomosos Ndoki okoko luka bitumba na david Mutu ya goliate Eko salani Eko katan Setadir na mokilyo bandeko Echec ya batu na mokilyo yo Ezali kaka nako luka makamaya batu na mokiz Zikto arpe ya batu na mokilyo yo Ezali kaka Likolo ya batu Oye batu na senamu Se porsela Na se peli na verset Oya de korinten dizi Azalu ba tat posan A mzoto banan zan Bokeba 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 ki bitumba yo Ezan a mzoto te De bon mouni ya gobi manan zoto boi E outi moussi Moussika Amen Si tu me outi Moussika Aprez A suki wanate A lobi Car Les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vertu de dieu Pour renverser les focureuses A lobi ya Sopi bumbel Manduki Ezali an zoto te Hein Obo mounan ba policier Makassi Chaque dimanche Nan zoto banjim Gye glizze katoli Messego yevsu bango gita Bango na ba kotiko na Polisi an zolukha longo lateni Akim Ha 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 Vous comprenez C'est pour cela Nzambe Akima gate Nzambe Pe akotiko la ko Kima yutoumba Mon koté Nzambe nbe A suki sa Ka bitoumba Loko la Biso vanjans Biso to yeko Suki sa nim Bitoumba Vengeance Ezali arme Ya suk Oya yeko Suki sa Bitoumba Anta Pomba Wana zandenge Mim Vengeance Ago salami Ago soubisani Parce que Dye Neshooppa Dye Ne tombe Pa Nzambe Pe akotiko ma Kima yutte Amen Weza langage Vengeance Ce que je fais Ce que je fais É uma prião de Deus é preixas. E já morreram, o que é que o homem tem que fazer? Mas todos os que o homem tem que fazer, o que ele tem que fazer? Aua! Todos os que o homem tem que fazer? O que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Aua! 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 Nós temos que fazer isso. Quando ele diz que todos os que harus se aceitaram. Ae? E mudou a espiritualidade imitação. Não sabemos que o homem diz que não é frio, não é frio, não é frio... Não é frio, nichol, não é frio Você diz que tem que ir embora, ali que você tem que ir embora, o que você diz que você que pode ir, não é frio que ir, É simbora ou não. Muito obrigado, obrigado, muito obrigado. Amém? Amém? Amém. Na fierté, tem o tempo, tem o tempo, tem o que você pensa? O que você pensa? O que você vai pagar? Mes bichos diram nos amigas a part apesar desse bichão da lei. Jusqu'au bout, jesqu'au remporter a victória. Se não adeusar, então a gente de fora do que oitez. As pessoas que estão lendo? C'est isso. Não sei. A pessoa que tenha um a ajudar o que não dá para o que você está. As pessoas que estão estão. As armas que combatem não são charnas. Isso é a gente. Mas são puissantes pela virtude de Deus, para renversar as fortes terrestres. É a dizer que quando a mamãe e papãe, a gente que não conseguiu. O que é que é que é? É fortes terrestres. É a dizer que o que é 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 que é. E o que é que é que é. Precisa acertar. É a dizer que, aqui seja o que é que tá now. É que 안녕하세요? Eu estou ma fiction pela mão de Deus e eu tô meva. Meu Deus tomeu Aquéns. O que você acha? A sacerdote, a confundir. A mercenaire, a paralyser. A sacerdote, a desaparecer. A sacerdote, a desfile. A sacerdote, a desfile. A sacerdote, a desfile. A sacerdote,80ту, a desfile. O uomo, os morrupções eboarding, cê� states que leva uma troca. É que vem? vai remportar o cheque total vai ebba que o Zalina Biondeli é porque o Zalina Biondeli o que a morte, o que a maio o que a mope, o que a zinga o que a Biondeli é o Zalina é o Zalina o que a Biondeli é o mundo é o Tener é o bandocchi porque eles chercham a nos provoca eles acharam a nos provoca porque eles acharam a nos provoca Somos a Biondeli A Biondeli Come de Winions Biondeli N wishes Nós мира nós podemos A terra que se lêve contra a conhecimento de quem? De Deus. Você sabe o quê? 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 Qualquer a conhecimento da minha vida para combater o mensagem de tempo de vengeance, você sabe o quê? Amen. Sabe o quê? Amém. Sabe a pena ser o quê? Amém. Amém. Cabe o quê? Amém. A importância do raisons. Quando a gente corre a ideia de que as pessoas adorais ou as pessoas adorais ou que as po Shoas adorais Amém. Amém. Vazapou? Poukoulou. Pamba. Pousser. Parce que notre Dieu est efficace. Amém. Aboï moutoua tel me la connaissance naïe. Amém. Aboï moutoua tel me la motin d'ami naïe. Amém. Aboï moutoua tel me la motin d'ami naïe. Amém. Bande koba zol landa biso. So kiyo fingaka. Aboï moutoua tel me la motin d'ami naïe. Oya solo na bonde liyo ko mekate na biso. So kiyo tel me la batu angolo ko mekepa na biso te. Biso to zali e bonde liya soukana tango yu. Nous renversons les raisonnements. Et tout au terre qui se lève contre la connaissance de qui? De Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Boyo ki? Amen. A l'obéissance de qui? De Christ. Tozak ko zomakani sinyon siya pae 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 pae. Tozak ko me manu sa genuye devant la révélation. Devant le Saint-Esprit. Devant l'envoyé de Dieu dans d'autres. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu veut dire que Nanyenge tosa vivant sur la terre To batte la Notre alliance avec Dieu Sur le plan spirituel Et sur le plan physique. To veye na yango. Amen. To veye na yango. To veye na yango. Alors, Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance Lorsque votre obéissance sera complète. Donc, Tango notre alliance avec Dieu Les alis qui toque ou confirmé Notre foi Quand nous dîmes Nous sommes prêts à punir toute désobéissance Désobéissance, Les alis nînent Ces instruments du diable Qui tuent les gens Quand vous tuez les gens Bate baso désobéir Nan zambi Quand vous volez les gens Bate baso désobéir Nan m'gongo yana 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 zambi Alors, Ces esprits qui nuient Les créatures de Dieu Bible et l'obé Saint-Esprit et l'obé Vengeance et l'obé Tous alis Prés Yako pès Saba instrument Wana et tout Et tout mbou Alléluia Yango na lobi Oyo nyos Bamoune kye makas Na Afrika Na Kongo Na Wat Nzoka zala ki na ye Anti Saint-Esprit Makas na ye Salemi Esili Nguya na ye Esili Bokwanzi na ye Esili Ki mapinga na ye Esili Lolendo na ye Esili Bozwi na ye Esili Ki mobola na ye Esili Tu pesi bango Etou 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 Mba Bazo etou Amen Amen Bakoma baka yina Nzamba Ake li binon Boboya ye Nzamba Ake li yo Osili Sabato na ye Nzamba Ake li yo Hotel Mela basale Na ye Yo nani Amen Amen Chaya yango na mutuke Oza mwana ya nzambi Muta hotel Mela yo Azate Oya zak Otele me la yo Yfo akuta Na natatana yo Amen 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 Boundele na biso Eouti na duba Ite Bitboundele na biso Eouti na technologie A chine Ite Boundele na biso Boundele na biso Akuta Akuta li sabarisha Mokili Oyo babo ya ye Kirishese wana Eutepa ya nzambi Amen Akuta li sabarisha Mokili Kitumakasi wana Eutepa nangai Akuta li sabarisha Mokili Mokili Kama yele wana Eutepa nangai Mokili Nabini Aleluya Amen Bande kwa ta Ole o meli o tondi Kuluka bituma Nzambi Seki batindye Kende Kobundi Samusali Wana Lobate Ngay Nzambi Nzambi Moutwa tindi Ngay Bituma Nzambi Nasali Naboji Kobundana Nzambi Akamutu Nzambi Konzi Nzambi Vreman Pwa kope Sombonga Tindo Kono Bundana Nzambi Yo Keno Amen Nzambi Nazote Nabino Aza Nguya Amen Aishu Wakate Amen Alonga Kakaka Ile Vivan Ile Prezant Aza Moto Aza Yenda Randa Gabiso Ba Entusha Amen Epsa Kibinyo Keto Kote Ina Fase Eliminatoire Ande Kona Biso Apoto Babi Nga Kango Lumbe Lumbe Mwete Aza Uma armada que não ataca os inimigos, que ataca os seus próprios povos, nós somos prontos a apoiar a armada. Uma política é capaz de destruir os homens de Deus desse país são prontos a apoiar esses instrumentos políticos. Aplausos É porque os políticos estão no Congo, eles estão destruindo o Congo, eles estão no mundo que conheciamo os homens. Eles estão no mundo que conhece os homens que são os deputados, eles estão na partida de одном momento. Aonde eles estão no lugar? Eles estão no lugar. Mas eles estão no lugar para construir o que aliás ou é que Jesus está no lugar para te mostrar como... Te. Te. Aplausos Amém? Donde ton cœur E mette a foi à l'esprit Qui t'a crié Hallelujah Nós somos isso Nós somos isso Nós somos uma mãe e bando E bando agora A tambula Maka se tombe Que você pode me levar Para o bando E bando agora Como você pode me levar Eu acho que esse jeho Divemos Um grande 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 Nos pecamos Todos os marketing Um grande Os anatomais Diversa Uma Porque o que há? Ele diz assim, o que há? O que há? O que há? O que há? Porque se opressa. Por que há? A quem? A quem? Não. Não sei isso. Só que Você vê que Se alguém se percebe Que ele é de Cristo Que ele se diz bem Que como ele é de Cristo Nós também somos de quem? De Cristo E quando mesmo eu me glorificar um pé Trouxe de autoridade Que o Senhor nos deu para a edificação E não para a destruição Eu não posso ter Hante C'est-à-dire Quando nós somos de Cristo Ele fortifica O nosso grau Ele não vai ter a vengança Para que nós somos de Cristo E nós somos de Cristo E nós somos de Cristo 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 E NZAMBE a NA KA SI Te lo , te lo , LICE LICE COSA Quem te gole que sago? PASI A PAMBA E NA KE LUKAN ANIN BA KISIA UMPONGO NA KE LUKAN ANIN BA KISIA UMPONGO NA KE LUKAN ANIN BA KISIA UMPONGO NA KE LUKAN ANIN BA KILIAN UMPONGO NA PEU I KOLING A NO TOO BEN SO 73 SO 74 Enquanto a gente conceda e assim livres, não tiveram a diferença entre todos os famososos? Oh e嘲� e são vocês. Amém! T Portanto Boku e Kanami aquele desafio para henry eu coração para eu falar pueden sobreuação? Amém! Todos os fatores saundicos mertantes da lei mesmo passando, todos os fatores sa abbiamo falso para citarn Mercury para possible a geração biciata igan Capital N방 semester Bandele na bo santo, na kati bo santo. Tu não toko como na souka bo santo? Bo santo. Amém. Dê que o nome é o Zabim. Amém. O Zali. Amém. Kolo avanjei yo. Amém. Avanjei mboka na yo. Amém. Avanjei bota. Amém. Amém. E se luka moko ao. Amém. Moto baba ga ga te. Ma epe. Ipantam. Bira bom si bo moma mukole. Masi tu ka ba zol. Tamu la likola mabalee 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 a bandolel. Ongay mitu ka premiepe sanga passe. Bina batamokile ma kambo. Saler penda botfutangai angode. Konyyata kanga. Te eh. Mabalee a o supportive. M meeting wa baralee a lo bakake. Se inscreva no canal, o nosso canal. Eu não sei que eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E aí, a tira escapada na gláceira. Aí, Banda é a gláceira. Adelante, minha filha é a pomba. A pomba é a rota. Quem vê vete a monta? Vitre e pá! Quando você vai ver a luta, você vai ver a monta. A tira é a bima. Aí você vai ver a torre e o bose. Aí você vai ver a minha filha e a bambina. Se que eu vou deixar a manhã, Amém 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 porque nós temos a clé da vida nós temos a clé da vida nós temos a clé da vida não tem nada Amém O longa na botu que é namor Ata na se apongi o salão Mbula ya mabanga ya ba nesho ya ba onions ba gulukako telema baia peninopo na gulukako saluma be Mbula mabanga eto bula bavion na bango eto bula mitu kan na bango bako mate sika yosa na frontière entre yona banguna Mbula ya mabanga na bakake e salani e bet e nem imuayaleka e zate e zate monyazhi toko mamana biso apesingalo tanko to bimina yona maternite to zo yambule yena sima e mbula e biso mwana e boso na biso mbule e bota foto kata mai Bota la mkambule Tango bakomika na rivier e royo nana bota mai koba kata mbula pelikolo e bensi E aí, e aí, e aí, e aí. Amém! 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 Mb... Zambé bakubi sagayee, et buyer goza! Todo mundo tem que cantar Todo mundo tem que cantar Todo mundo tem que cantar Eterno, o mestre da lei Meu coração, o mestre da graça Eterno, o mestre da lei Meu pai, o mestre da graça Eterno, o mestre da graça O mestre da graça Todo mundo tem que cantar O que vai entender é o que vai ser Todo mundo tem que cantar Todo mundo tem que cantar Ele deve dançar Todo o mundo deve dançar Ele deve dançar Quem? Éterno, o maître da lei Ah, meu Pai, o maître da graça E finalmente o Espírito, o maître da vengeance É uma obrigação Que todos os que respirem louram l'esprit de cette puissance Todo o mundo deve dançar 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 Quem? Éterno, o maître da lei Éterno, o maître da graça Éterno, o maître da vengeance Le Congo doit frapper Frapper Doit frapper Le Congo doit chercher Chercher Doit chercher Le Congo doit trouver Trouver Doit trouver Éterno, o maître da graça 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 Nós somos obrigados de lhe louer Porque ele é tudo para nós Todo mundo deve salvar Dois salvar Nós devemos vencer Nós devemos vencer Nós devemos salvar Nós devemos salvar Quem é perdo? O mestre da loja O mestre da loja O mestre da loja Quem é perdo? O mestre da loja O mestre da loja O mestre da loja Quem é perdo? O mestre da loja Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 E comissar